Taxa de Uber na cidade de São Paulo. Vou falar aqui pra vocês sobre essa péssima iniciativa que surgiu na Câmara Municipal de São Paulo, que o prefeito Ricardo Nunes disse que vai sancionar, e o que nós fizemos pra tentar barrar esse absurdo. Beleza? Mas antes, pessoal, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as novas notificações sempre que sair vídeo. Por favor, deixa um comentário no vídeo, me diz o que você achou. Eu sempre costumo responder quem comenta nos meus vídeos. Beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte. Saiu lá da Câmara Municipal de São Paulo, estava sendo votado em segunda votação, um projeto que dava um empréstimo de 8 bilhões de reais pra prefeitura de São Paulo. Praticamente um cheque em branco, né? Pra ele fazer o que ele quiser e empréstimo, né? A gente sabe que uma hora essa conta vai chegar e quem vai pagar é você. Obviamente isso daí, esses empréstimos pra fazer obras e etc, obviamente sempre tem finalidade eleitoral, né? A gente sabe muito bem disso. Pois bem, como se não bastasse esse péssimo projeto enviado pelo prefeito Ricardo Nunes, que assumiu após a morte do prefeito Bruno Covas, o Ricardo Nunes, assim, desde que ele entrou nesses últimos meses, ele só tá enviando projeto porcaria pra Câmara Municipal. Primeiro, era um que pretendia criar cargos lá de 13 mil reais, 10 mil reais, sem formação específica, absolutamente sem nenhum amparo técnico, obviamente pra ter mais indicações políticas pra fazer, principalmente pra base aliada na Câmara Municipal, e ela que votou, obviamente, aprovou o projeto. Parece que agora a justiça suspendeu essa lei já na justiça pra impedir a criação desses cargos. Ele vai ter que se vê lá com a justiça. No caso de agora, tava-se votando esse projeto porcaria dos 8 bilhões, outro projeto porcaria do prefeito Ricardo Nunes, eis que um vereador muito conhecido aqui por defender os táxis, né, o Adilson Amadeu e o presidente da Câmara, Milton Leite, enfiaram um jabuti, o que é um jabuti? Você tá votando uma matéria, um texto sobre tema A, e eu pego lá um tema que não tem nada a ver com isso, coloco ali no meio pra provar junto, pra já ir no embalo, isso é um jabuti. E foi isso que eles fizeram, colocaram uma taxação pra aplicativos de transporte, não é só Uber, é Food, é Rappi, é tudo. Todos esses aplicativos de transporte vão ter uma taxa de embarque. Eles queriam botar a taxa de embarque no valor de R$2. Após algumas resistências, tiraram o valor da taxa, mas não significa que não vai ter taxa. Vai ter taxa sim. O Ricardo Nunes vai poder instituir a taxa que ele bem entender, pode ser até mais que R$2, na verdade. Porque deram essa prerrogativa pra ele, a nossa gloriosa Câmara Municipal. Claro que com forte obstrução aí dos vereadores liberais, principalmente aqui, falo do Rubinho Nunes, que batalhou bastante pra que esse projeto não fosse aprovado desse jeito. Tanto o empréstimo, como também a taxação do Uber, que é um absurdo. Pois bem, eu sempre acompanhei essa discussão que teve sobre regulamentação do Uber ou não. Desde 2015, praticamente, acho que foi a primeira vez que eu fui numa manifestação contra a regulamentação do Uber na cidade de São Paulo. Desde então, eu sempre acompanho o tema com muito afinco. E fiquei assim... Primeiro, eu uso o Uber todos os dias. Todos os dias, ida e volta do trabalho. Então, é um negócio que também vai me afetar. Além de eu achar um absurdo você querer ali regular uma escolha individual das pessoas, de poder escolher o seu aplicativo, da pessoa poder escolher aquele aplicativo pra trabalhar sem nenhuma amarra do Estado. Óbvio, isso é tudo muito positivo. Mas, agora, tentaram de várias maneiras regulamentar, fazer qualquer tipo de coisa. Agora botaram uma taxinha, botaram uma taxinha pra você pagar. Porque é óbvio que é você que vai pagar. Todo mundo que sabe como funcionam os impostos no Brasil, sabe que no final a conta vai pro consumidor. Não vai ser a empresa Uber que vai deixar de ganhar. Ele não vai parar de ganhar dois reais por viagem. Quem vai pagar, tem dois. Um, o motorista vai ganhar menos, ou o motorista vai ganhar menos, ou você vai pagar mais. É simples. É simples. É isso que vai acontecer. Você vai pagar mais, graças à nossa Câmara Municipal. E o prefeito Ricardo Nunes disse que vai sancionar o projeto. Ele disse que vai sancionar. E ele falou que é o seguinte, como a empresa Uber, acho que não fica em São Paulo, fica nas cidades ao entorno e não recolhe o ISS na cidade, isso seria uma compensação. Primeiro, se a empresa não tá aqui pra pagar o imposto aqui, é porque ela tem algum problema na forma como é feito o imposto, como é cobrado o imposto aqui. E é por isso que tem a fuga de empresas pra outras cidades ao entorno onde não tem taxações tão absurdas. Pra resolver um problema clônico de taxação, a ideia brilhante deles é colocar mais uma taxação. Assim, é... É muito inteligente, né, da parte deles, né, tentar resolver um problema com um problema maior ainda. Pois bem, o que nós fizemos aí? Eu acompanhei esse caso aí e logo aqui eu vi o que daria pra fazer, né, como que daria pra tentar reverter isso daí na justiça. E uma maneira que eu encontrei, como eu não tenho um partido na minha mão, não sou dono de um partido, se eu fosse dono de um partido, por exemplo, eu poderia entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei. Dizeram que ela é inconstitucional, primeiro pela tramitação dela, que foi ridícula, segundo por essa criação de taxa dessa maneira, enfim, é tudo, assim, além de ser absurdo moral, é um absurdo legal também a maneira como foi aprovada essa porcaria. Então, bom, como não temos um partido na mão pra fazer isso, pra fazer essa ação direta de inconstitucionalidade, eu fiz uma petição ao procurador-geral de justiça pra que ele se manifeste com uma ação direta de inconstitucionalidade deste projeto aprovado pela Câmara. É importante lembrar pra vocês que o Ricardo Nunes tem até o dia 10 de agosto pra sancionar esse projeto, ele disse que já que vai sancionar. Tá rolando uma pressãozinha nas redes, mas ainda tá muito pequeno. Tá muito pequeno. Ele precisa vetar isso. Se ele não entendeu por bem que ele precisa vetar, ele vai entender pela pressão das pessoas. E é por isso que é importante, eu peço pra você compartilhar esse vídeo. Não precisa nem ser o meu vídeo. Compartilhe esse assunto, fale desse assunto. Vá nas redes sociais do Ricardo Nunes e diga que você é contra essa taxa. Você não aguenta mais pagar a taxa. Você que é de outra cidade, cara, ajuda também. Uma hora, ideias ruins... Assim, os gestores brasileiros adoram copiar ideias ruins. Então, ajude também a gente aqui na cidade de São Paulo pra barrar esse absurdo. Bom, eu fiz o que tava ao meu alcance. Não teria outro tipo de ação na justiça pra fazer relativo a esse caso. Não caberia juridicamente. O que coube foi fazer essa provocação ao Procurador-Geral de Justiça pra que ele barre essa lei por ação direta de constitucionalidade. Beleza, pessoal? Ó, outra coisa. Deixar um recado aqui pra todo mundo que me segue no YouTube. Lá no meu Instagram, Renato Batista MBL. É igual o YouTube. Barra Renato Batista MBL. Batista com dois T's. Lá tem um linkzinho com todas as minhas redes sociais. Todas as minhas redes sociais. Eu tô postando conteúdo direto, todos os dias. No Telegram, no TikTok, no Twitter. Bom, acho que a maioria me segue daqui no Twitter também. E lá no Instagram também tem post diário, stories respondendo perguntas de vocês. Beleza? Pessoal, compartilha essa mensagem e veta Ricardo Nunes. Se você não vetar, que a justiça tome as providências. Um abraço. Vamos continuar questionando tudo.